Acidente aqui, mano Essa ladeira aqui Descendo aqui Perto da entrada de Barro Preto Aqui é barril, velho Aqui é barril Acidente ali Galera Salve, salve, tomo de rolê Estamos indo aqui na cidade de Itapé Aqui é a entrada de Barro Preto aqui Vamos a linha Itapé Já deixa seu like, deixa seu comentário E você vai conhecer agora juntamente conosco aí A cidade de Itapé na Bahia Beleza? Então vem com nós Aqui é o entroncamento de Itapé Aqui, ó Entroncamento de Itapé Aí nós vamos pegar As esquerdas ali na frente Pra ir pra Itapé Olha a cajaca Vamos entrar aqui, rapaziada Aqui é o entroncamento de Itapé Bem tempo que eu vim aqui dentro Quebra mola alto da piga, velho Eu nem sei Nem tô lembrado quantos quilômetros é Daqui lá de Itapé Mas é pertinho Não sei se a BR tá boa Se tá ruim Vamos na manha, né? Porque a gente cair dentro do buracão aí é barril Lugar que a gente não conhece Se anda na manha Tem uns rio massa aqui em Itapé, viu? Um lugarzinho chamado Estiva Eu não sei como é que tá essa região aí Porque tem tempo que eu vim aqui, velho Tamo quase chegando E aí? Nessa sombra assim que é ruim Deixa eu ver um buraco aí A Tracer, galera É um foguetão, viu? A bicha é braba Motorzinho Três cilindros, velho É três cilindros aqui Você tá pensando que aqui é quatro cilindros? Aqui é três cilindros Entendeu? Tem esse ronco diferenciado aí das demais aí Entendeu? É conhecido O ronco da Tracer e da MT-09 Que é o mesmo motor É diferenciado Há uns que gostam Há outros que não Mas Eu particularmente Adoro esse ronco Entendeu? É um ronco diferenciado Ó, se eu não me engano Já chegamos, hein? Pra quem não conhece Itapé, Bahia Ó lá, né? É, não? Aí, galera Cidadezinha de Itapé aí Vou ver se eu acho Aqui é uma turma Lá de lá, não? Cidadezinha de Itapé Cidadezinha de Itapé Mais outra pracinha aqui, ó Mais outra pracinha aqui, ó Vou parar aqui, galera Vou ligar pros meus brothers aqui pra ver Cidadezinha de Itapé E aí, ó